Hum, que diabo de linguiça fia é essa? Sal, pimenta rea pode, querosene e incendia. Pega dois pedaços da linguiça ré e bota pra assar na labareda do sal. Vira pro lado, pro outro. E assa! Pega uma foia de jaca, pega um negócio feito com os bag da jaca e sapeca. Ó, vai de bodal, preta. Pega umas pedras de... Ó, pedra mesmo, bota cachaça. E come. E come ligeiro, menino. Jás, se ele não tiver tirado o leite dessa jaca direita, vai ficar com os beijos aí, tudo apregado. E come tudinho. Acho que tem que comer mesmo, foi ele que fez. Amarra o burro no rabo do dono. Jás, pegou a cebola, já que torou a raiz no dente. É o bebê tudinho, tu quer? É o mesmo, não.